E quem foi que puxou esse som? Como é que é a história de essa música aí, mano? Que é gente pra caramba, bagulho é num cubículo e tal. Quatro pessoas, ele explicou que tava no estúdio. Tipo, eu e o Mauro, mano, eu conheço ele desde essa gravadora que eu era, da primeira lá em Botafogo, que era eu gigante. Aí eu conheci o irmão dele, o Massim, tá ligado? Que é meu parceiro também. Abraço pro Massim, nosso monstro, papo reto. Aí tipo assim, o Massim é outro também, que eu que como? Tipo, chegou lá no estúdio, ficava com nós. Aí como? Gravava, eu fui e botei ele pra gravar. Mano, grava também, pá. Tipo, nós ali na sintonia, mano, começou a gravar as primeiras músicas dele com nós. Aí teve um dia que ele levou o Mauro lá. Só que eu não conhecia não o Mauro, tá ligado? Mas o Mauro já tava ligado na minha. Ele, pô, tu quer o Jôzinho, mano? O Bach, não sei o quê. Tipo, nós trocamos ideia ali no quartinho. Aí ele foi, eu tava editando vídeo no estúdio lá, eu tava editando na sala. Assim, na televisão. Aí ele foi e falou pra mim, pô, mano, tem uma música aqui, pá. Aí começou a cantar assim, pá, no fone. Aí eu olhando assim, ele atrás de mim. Aí eu falei, caralho, maneiro, vamos aqui pro estúdio. Aí era assim mesmo, tá ligado? Nós tá aqui na sala. Aí saiu ali, a porta já era o estúdio ali. Aí foi gravei ele. A primeira música dele é uma música que ele fez. Só que nunca saiu. É porque a primeira dele foi essa, né? É, Invejoso. A que saiu foi a Invejoso. É uma... Hoje nós tá de maranã... Era um flowzinho assim, tá ligado? E era maneira. Eu já falo, caralho, menor. Tipo assim, a voz dele, já no autotune. Eu acho que ele nunca nem tinha ouvido a voz dele no autotune. Quando ele ouviu, ele falou, caralho, brabo, pá. Aí foi o bagulho, tipo assim. Aí dali, aconteceu vários bagulhos. Saí dali, fui pro distrito. Aí nós só se esbarrou de novo depois, quando eu já tava no distrito. Mas nós já se trocava ideia. Nós marcava dele ir lá, tá ligado? E ele também conheceu o chefinho já e trocava ideia com o chefinho. Até que um dia eu cheguei lá no distrito. Ele já tava. Tá ligado? Porque ele sempre me avisava que ia, mas nunca ia. Aí teve um dia que eu cheguei lá e ele já tava. Aí tava ele, o chefinho e o Racovi. Aí o Racovi tinha gravado a parte dele. Só a parte dele, do Ruan. Aí eu cheguei na hora, tipo, a parte dele já tava gravada. Eu falei, caralho, braba. Aí foi o chefinho, já tava escrevendo. Aí falou, já pula, Josinho, que não sei o que, pá. Já pula. Eu fui, já comecei a gravar. Eu fui, já assumi o bagulho. Aí gravei o chefinho, tá ligado? Aí repeti o refrão dele, porque eu que peguei a parte dele pra fazer de refrão, tá ligado? Falei, não, isso aqui é o refrão. Aí botei, ponto, e botou a parte do Ruan. É. Aí tipo assim, aí no final eu falei, mano, vou repetir mais duas vezes no final. Porque tipo assim, foda-se que vai ficar grande, vai. Aí o bagulho é a vibe, que é. O bagulho tá chiclete, mano. É, bateu, bateu. Fou chiclete, é a verdade. Aí foi, nós tivemos essa maldade. Aí fui, botei ele. Aí gravei o chefinho, me gravei. Aí depois chegou o Rafael, viu o bagulho, falou, quê? Tipo, tá faltando eu aí. Já pulou também, viado. Aí o bagulho completou o sinistro, tá ligado? Aí nós ficava ouvindo a guia, mandava pra rapaziadinha lá da favela. A rapaziada já gostava. O geral já viciou antes de lançar já, né? O geral já falava, essa vai bombar, mano. Essa vai bombar. Nós já sentimos que ia bombar. Muito bom. Só não tinha noção da proporção, menino. Valeu. Mano.